Olá gente, Cláudio Brito falando, é um grande prazer falar mais uma vez com você agora e eu vou trazer nesse vídeo o tema Será que você está deixando dinheiro na mesa na hora de ofertar teus produtos, teus serviços, na hora de vender teu conhecimento? Essa é uma dúvida comum e ela se aplica tanto a mentores quanto consultores, coaches, enfim, profissionais e empreendedores que podem estar assistindo esse vídeo com dificuldade, né? Será que eu estou deixando dinheiro na mesa? Vamos pensar o seguinte gente, toda vez que você cria a tua estratégia de venda, o ideal é que ela tenha como base o teu cliente, porque uma vez que você avalia o teu cliente, avalia o mercado, você passa a ofertar algo e perceber que aquilo tem vínculo, quer dizer, existe mercado para isso, o teu preço é convidativo, o cliente quer aquilo, você encontra um nicho e aí você começa a atuar naquele nicho, você começa efetivamente a fazer a coisa acontecer, só que em determinado momento você para de ouvir o cliente e é aí que as coisas começam a dar errado, eu não diria nem dar errado, mas na verdade você começa a deixar dinheiro na mesa, por quê? Porque muitas vezes, imagina, você pegou o cliente no estado A, levou ele no B, aqui o cliente do estado A ele tem algumas necessidades que são diferentes do cliente que está no ponto B e você poderia ter uma oferta para esse cliente que está aqui no ponto B. E uma vez que você faça isso, você é capaz de criar justamente uma trilha e ir acompanhando esse teu cliente durante a evolução dele, então isso é muito importante e se você não faz isso, você está deixando dinheiro na mesa. Agora Cláudio, como é que eu posso fazer diferente, como é que eu posso repensar isso aí? Primeiro ponto é, se você não pensou no cliente, é importante que você faça, tá? Existem várias ferramentas aí que você pode usar, uma delas é o mapa da empatia, a gente tem vídeo aqui no canal falando disso, mas é muito importante que você converse com o cliente, você saiba onde é que está doendo e onde é que você pode ajudar. Vou dar um exemplo, tem muito cliente que tem dificuldade com a gestão do financeiro. Eu posso ajudar, mas eu não quero, tá? Por quê? Porque eu não me sinto bem com essa área, eu não gosto de ajudar especificamente nesse caso. Eu prefiro usar a minha habilidade com vendas, com marketing digital, com mentoria, então eu entendi que eu sou mais útil dessa forma e eu gosto mais de trabalhar dessa forma, então eu vou e me especializo nisso. Agora, quais são as dúvidas, as dificuldades que esse profissional que eu ajudo tem? Aí eu começo a montar os meus produtos. Então vamos pensar um pouco, eu vou dar exemplos aqui, baseado no caso da Global, tá? Então, eu tenho produtos de entrada, essa é outra sacada, tá? Imagina o seguinte, você tem um universo gigantesco de pessoas que nunca ouviram falar de você, por mais famoso que você seja. Quando você fisga ela na internet com o conteúdo teu, com uma isca, enfim, com de N formas, você traz ela para o teu universo. E aí você vai ter que mostrar esse universo para a pessoa, para ela sentir interessada em realmente comprar algo de você. Só que é muito difícil que essa pessoa que está aqui nesse universo, nunca ouviu falar de você, que ela logo abra a carteira e te passe um cheque ali vultuoso, né, com uma grande quantia. É mais fácil ela comprar por um valor mais baixo, tá? Então aí tudo vai depender, o teu posicionamento, a forma como você está falando, né, a forma como você está se vendendo nas redes sociais, os exemplos que você tem, né, os cases com pessoas tão parecidas como ela, que você ajudou a resolver a mesma dor, uma dor muito parecida, né, e aí você começa naquela atração realmente para crescer o negócio. Então, imagina, você trouxe o cliente, avaliou como você podia ajudar. Você tem na tua esteira produtos high ticket, produtos de alto valor e produtos de baixo valor. Todos eles, gente, assim, ó, a dificuldade é praticamente a mesma. Então, talvez, faça mais sentido você oferecer um produto high ticket primeiro, ok? Mas tem cliente que não vão comprar esse produto high ticket. E você vai ter uma estratégia para eles também com o produto de baixo ticket. Tem estratégias, principalmente no mercado americano, de venda por um dólar. Qual é essa estratégia, gente? Você oferece um produto no menor valor possível para aquele cliente comprar e evoluir com você. E aí ele vai tendo acesso a novos produtos, etc., vai gostando e vai consumindo até chegar no teu produto premium, tá? É uma estratégia mais orgânica de crescimento. Agora, tem gente que já tem grana, né, bala na agulha para investir no teu produto mais caro. Quando a gente começou a Global, tinha gente que comprava um mentor extraordinário, depois fazia a imersão, depois vinha para o mentor associado. Tem gente que já entra, né, comprando a imersão, que é um produto, hoje em dia, não o mais caro nosso, né? A gente tem hoje um mentor e artíquete, tem um mentor associado, mas já entra por cima, né? Por que eu vou oferecer um produto de um real se esse cara vai entrar pela imersão e vai bancar nove, doze mil reais para estar comigo, né? Não faz sentido. A esteira de produto é que vai trazer essa consciência para você saber que o cliente está no momento de consumir uma oferta de baixo valor ou de alto valor. Então, sinais que você pode estar deixando dinheiro na mesa. Tua esteira de produtos não está clara, não está baseada no teu cliente, nas dores que o teu cliente enfrenta. E você também não tem produtos caros, baratos e intermediários. Isso aí realmente costuma dizer claramente, né, que você está deixando dinheiro na mesa. Vamos usar um exemplo. Você chega com o cliente e oferece uma mentoria. E essa mentoria vai custar dez mil reais. E aí você começa a negociar, apresentar e etc. O cliente não fez. Você pode ter uma carta na manga agora de um valor mais baixo, ok? Ele não fechou a dez. Mas, de repente, se você tiver uma mentoria gravada a dois, esse cara vai fechar. E não quer dizer que siga para fazer um upgrade. Pagou dois agora, depois vai fazer oito, né, e vai ter a mentoria ao vivo. Esse é um exemplo. Ele pode pagar um valor mais baixo agora e não fazer a mentoria ao vivo, mas ir para uma imersão com você. Então, daí a importância de você entender toda essa escala, mas principalmente estar focado no cliente. Por quê? Porque senão corre o risco de você criar um produto que o teu cliente não quer. Foi um produto criado para você. Então, esse cuidado aí você deve tomar, porque senão acaba você fazendo alguma coisa, oferecendo alguma coisa que não vá surtir o efeito desejado para esse cliente. Outros pontos importantes que podem te ajudar. É importante você trocar informação com outros profissionais. Você é um consultor? Você precisa conversar com outros consultores. Você é um mentor? Precisa conversar com outros mentores. Daí a importância da comunidade, né? E daí a importância de você saber quanto está cobrando, né? O que ele está oferecendo, como é o formato da mentoria dele. Essa troca de informações aí, ela é muito importante e ela vai mostrar que você realmente está se preparando, que você está concentrado, que você quer realmente ajudar o mercado nessa evolução. Outro ponto, você ouvir o cliente. Porque, de novo, o mercado muda, o teu cliente muda, as dores podem ser diferentes. E naquele caso que eu trouxe no início também é verdade, né? Você começa com uma pessoa que está no estágio A, ajuda ela a chegar no B, e aqui no B ela está diferente do A. Se você não tiver solução aqui para quem está no B, esse cliente te deixa. Ele vai comprar, vai consumir de outra empresa, de outro negócio. Por quê? Porque você não está antenado com ele. Imagina uma escola, né? Você tem ali um jardim de infância. Aí as crianças vão crescendo e vão saindo. Você percebe isso e diz, poxa, eu estou deixando de ir na mesa, né, cara? Deixa eu construir ali o primário. Você constrói aqueles primeiros anos do primário, o que vai acontecer? A criança sai do jardim. Ela entra no primeiro, no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto. Se você não tiver, mais à frente ela sai. Aí você constrói uma outra parte, uma outra unidade que tem o sexto, sétimo, oitavo, nono ano. O que vai acontecer? Essa criança vai te seguir. E daqui a pouco você tem a universidade. O que vai acontecer agora? A criança passa por todo o ciclo de vida dela estudantil com você, e ainda entra na faculdade para continuar com você. Então perceba, isso é trabalhar realmente com foco no cliente. Você vai evoluindo à medida que esse cliente vai evoluindo e oferecendo novas soluções. Porque se você não oferecer, ele vai consumir de outro. Para fechar, muito importante que você tenha, claro, um funil de vendas. O que é esse funil de vendas? Você vai encontrar um grande público que não te conhece e vai, através de e-mails, através de comunicação constante com esse cliente, mostrar o que é você. Isso se faz pelas redes sociais, pelos vídeos que você publica, mas também se faz por e-mail, também se faz por WhatsApp. À medida que você vai mostrando para esse cliente que você é confiável, que você tem resultados, mostrando os teus cases, mostrando as suas realizações, mostrando que você tem autoridade, ele se sente mais confortável em comprar de você. Então esse vídeo é um vídeo bem prático, bem focado nesses pontos aí que realmente dão sinais que você está deixando na mesa. Eu espero que você tenha entendido a mensagem e comece, de fato, a praticar, a olhar esses pontos aí e comece a melhorar naqueles pontos que você pode. Espero ter ajudado. Deixe teu like, deixe teu comentário. É muito importante para a gente saber que esse vídeo está fazendo eco, que ele, de alguma forma, está te ajudando. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.